A polícia prendeu um falso dentista hoje na região centro-sul da capital, olha só. O homem foi flagrado pelos policiais enquanto atendia uma mulher na casa onde mora no bairro Santa Efigênia. Os militares chegaram ao local depois que ela fez uma denúncia ao Conselho Regional de Odontologia. De acordo com os fiscais do Conselho, Ildebrando Martins da Silva não tinha autorização para atuar como dentista e atendia pacientes em um consultório improvisado. Os fiscais contaram ainda que o Conselho já havia recebido denúncias de que Ildebrando Martins fazia atendimento na região do bairro Palmeiras. Ele foi levado para a delegacia. Ainda segundo os fiscais, Ildebrando Martins da Silva é estudante do sexto período do curso de odontologia. Nós não conseguimos contato com o advogado ou nem com o parente dele.